Ó Jesus amado, Deus eterno, tu és santo, tu és bendito, ó Pai. Todo louvor e adoração sejam dadas a ti. Ó Santo de Israel, tu que fizestes grandes maravilhas, prodígios, sinais, obras maravilhosas no passado. Tu curou enfermos, tu restaurou a vista de cegos, tu libertou pessoas, tu transformou vidas, ó Pai. E quantas vidas transformadas foram gratas a ti, porque elas se encontravam sem esperança, sem perspectiva, sem saída. Mas viram em ti, ó Pai, uma luz, uma luz a surgir e se agarraram nessa fé, nessa certeza, nessa convicção, nessa confiança. E o Senhor mudou a vida delas, o Senhor transformou a vida de suas famílias. Tu mudaste projetos, tu mudaste, ó Pai, a situação. Então, tu és o mesmo Deus que opera ainda nos dias atuais, ainda na atualidade. E nós curamos a ti, Pai, crendo e confiando no teu agir. Visita esta pessoa que nessa madrugada te busca, Pai, com toda a fé, com toda a dedicação, com toda a confiança, crendo no teu agir e no teu manifestar. Abençoa, Pai, esta vida. Abençoa esta pessoa. É o que nós te pedimos, ó Pai, pela fé. Pela fé nós rogamos a ti e buscamos em ti a esperança e a confiança. Em nome de Jesus.